Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre todas as coisas, até política. Esse programa anteriormente era totalmente dedicado à política, mas de uns tempos para cá a gente fez uma mexida nele, aquela história toda, e a gente fala também de política com políticos, mas fala também de outros assuntos com os políticos e com quem também não é político. Não, é o caso hoje, nós estamos recebendo um médico consagradíssimo no Brasil e no exterior, ele que agora está na política, está no seu segundo mandato de deputado federal, e tem muita história para contar para a gente. Ele foi o pioneiro nessa história de separação de gêmeos esquiópagos, por exemplo, como foi o caso da Larissa e da Lorraine, lá atrás em 1900 e alguma coisa. Em 1999. Em 1999. E esse caso provocou, chamou a atenção mundial para Goiás e consequentemente para esse médico que aqui está. Por essa dica que eu já dei, você certamente já deve ter sabido quem eu estou recebendo no programa de hoje. Com muito orgulho, com muita honra, recebo aqui o doutor Zacarias Calil, que além de um excelente médico, é uma excelente pessoa, nota 10, não tem mais nada o que dizer. Doutor Zacarias, boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez, né Paulo? Mais uma vez. Mais uma vez. E dessa vez falando sobre política, né? Também. Sobre política também. Também, a gente vai querer saber muito mais sobre o doutor Zacarias. Você que conhece o perfil desse programa, sabe que a gente busca histórias. Eu adoro, particularmente, doutor Zacarias, ouvir histórias. Histórias e histórias. Mas principalmente as histórias são muito boas. As histórias também. Também. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas contarem histórias de vida, como é que o senhor chegou a ser médico, teve algum tipo de sacrifício. Claro que tem, toda profissão exige um sacrifício. Então, eu quero ouvir do senhor tudo isso e muito mais. O programa já está no ar, a gente faz um brevíssimo intervalo e já volta. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo uma grande personalidade. Ele que é médico, médico dos mais conceituados em todo o Brasil e também lá fora, ao ponto de ser, inclusive, cogitado para receber o prêmio Nobel de Medicina. Essa coisa ainda está em andamento lá em Brasília. Está em andamento. Eu tenho acompanhado. Nós estamos acompanhando lá na Câmara. Tem uma proposta para concessão desse título ao senhor. Ele está na Noruega. Ele fica lá parado por 50 anos. Então, uma hora alguém lembra de mim lá e fala, opa, esse aqui pode ser um ganhador, né? Merece. Enquanto está vivo, né? Exatamente. Enquanto está vivo, porque esse negócio de pós-mortem não serve. Não, não, não. Não é bom, não. Mas então, o doutor Zacarias Calil, que é goiano, nasceu aqui em Goiânia? Nasceu em Goiânia. Nasceu em Goiânia e foi criado em Ribeirão Preto. Foi a sua segunda cidade. Por que Ribeirão Preto? A família da minha mãe, família Calil, é de Ribeirão Preto, né? Inclusive, meu avô era Zacarias Calil. E aí, nós fomos para Ribeirão Preto, através do meu pai, né? Minha família, de empregos melhores, melhores condições de vida, né? Naquela época, já era uma cidade, né? Uma cidade boa para trabalhar, juntamente com meus tis, que eram donos de armazéns e tal. Aí, eu fiz o primário, fiz uma parte do ginásio e tudo lá. Mas, depois, nós acabamos voltando para Goiânia. E, na época lá, eu fui estudar no liceu, né? Aí, cheguei até um ponto ao científico. E aí, mas eu não me adaptava bem em Goiânia, sabe? Eu, toda a minha, minha juventude, assim, né? Eu falei para minha mãe um dia, meu pai, ó, eu acho que eu vou voltar para Ribeirão. Ela falou, como assim, você tem 17 anos, 18 anos. Falei, não, minha tia me chamou para lá e tal, eu vou. Isso foi em? Em 1973. 73. O doutor Sócrates já jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. É, eu lembro dele lá. Eu lembro dele muito lá, no Pinguim, às vezes, tomando... Pinguim. Passava lá e tal. Aí, eu fui estudar, foi o primeiro ano do colégio objetivo lá. Só que eu não tinha condição de pagar o colégio, né? Aí, eu fiz uma prova lá, eu cheguei lá com a cara e a coragem. Aí, eu fui morar na casa de uma tia minha, eu fui lá no colégio, fiz uma prova. Ele falou, ó, você está muito bem aqui. Então, nós vamos te dar uma bolsa aí durante um período. E, cada três meses, a gente tem um vestibular simulado. Se você conseguir a média, você não paga a mensalidade. E aí, eu fui morar numa república ali do lado do colégio, ali na Praça São José. E estudei. E eu queria fazer medicina em Ribeirão Preto. Era meu sonho, né? Na USP ali. E aí, infelizmente, quando fui prestar o vestibular, eu sempre pensei grande, né, Paulo? Eu falei, mas, espera aí. Eu acho que eu deveria fazer primeiro para a Universidade de São Paulo, né? Na Escola Paulista de Medicina. E coloquei a segunda opção em Ribeirão Preto. Aí, é claro, eu não passei, né? Aí, eu perdi essa oportunidade. Mas, eu tinha média, se eu tivesse colocado em Ribeirão Preto, eu teria passado. Tanto é que, depois, eu recebi um comunicado da Universidade. Aí, eu não tinha condição financeira de continuar lá. Vim para a Goiânia. Voltei para a Goiânia. E aí, eu fiz um ano de cursinho aqui, ali na Rua 6. Acho que chama pré-médico, assim. Alguma coisa assim, da nossa saudosa Dona Terezinha, né? Dona Terezinha Vieira. Exato. Aí, nós fizemos um ano de... Elegantíssima, sempre, né? Elegantíssima, sempre. Exato. Sempre bem vestida. Nunca vi aquela mulher repetir roupa. É mesmo. Eu entrevistava a Dona Terezinha, porque na época, nessa época em que eu entrevistava, ela era também secretária de Educação. Ah, é. Então, ela dava muita entrevista. E todas as vezes que ela ia ao programa, ela ia com uma roupa diferente, uma elegância, um porte elegante, uma coisa... Pois é, uma pessoa fina, né? E ela passava isso, me parece, para os alunos, né? Exato. E ela era muito exigente, né? Então, aí eu passei no vestibular, com muita dificuldade, viu, Paulo? Não, eu estudei demais. Eu esqueci aqui. Aí, você passou aqui no vestibular? Passei aqui em Goiânia. Para? Medicina, né? No? Na Universidade Federal de Goiás. Na Universidade Federal. Federal de Goiás. Foi um bom dia para o senhor? Foi o melhor, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi uma conquista muito grande. Primeiro, devido às próprias condições financeiras que a gente tinha. E eu sou um aluno da escola pública, né? Então, para mim, foi uma vitória enorme eu ter conseguido passar no vestibular de medicina. Para mim, foi a glória, né? Então, eu me senti, assim, um pouco realizado, né? E aí, eu sempre fui um aluno mediano. Nunca fui com esses alunos assim. Eu falei, mas na faculdade eu vou fazer a diferença. E estudei muito, muito. Principalmente cirurgia. Eu era doido com cirurgia, né? Até hoje. Desde menino? É, desde menino eu já sabia que eu ia ser médico. Era o meu sonho ser médico desde criança. Para mim não servia outra coisa. Tinha aquela história de brincar de médico também, não? Também. A gente ficava lá com as primas, né? Eu sabia. Então, assim, era uma coisa interessante, né? E aí, eu comecei a participar muito da faculdade de medicina aqui. E naquela época é muito diferente de hoje, né? A gente tinha muita oportunidade dentro da faculdade, que era um curso muito prático. Eu chegava lá no pronto-socorro, Paulo. Eu falava que eu estava no terceiro ano. Como eu não tinha dinheiro para viajar, na série, eu ia para o pronto-socorro aqui. Eu falava que eu estava no terceiro ano. Eu estava no primeiro ano. E ficava assistindo, né? Fazer sutura, um atendimento aqui, outro ali. Intoxicação por inseticida da época lá, o organofosforado, né? O pessoal plantava muito aí a lavoura e jogava aqueles produtos, né? Agrotóxicos. E chegava lá com intoxicação, porque não tinha proteção, não tinha nada, não tinha orientação nenhuma, né? E ia atendendo. Aí tinha uma cirurgia, eu chamava o staff, posso subir? Ele falou, vamos embora lá. E aí entrava, começava a assistir. Depois fui aprendendo nos livros, fui estudando técnica de escovação, técnica de dar ponto. E por aí foi, né? Quando eu cheguei no quinto, sexto ano, eu já estava com uma boa formação. Fiz estágio também. Naquela época a gente tinha... O Ministério da Educação fazia uma bolsa pra nós de seis meses, prorrogado por um ano. Pra você escolher uma especialidade em determinado hospital. E eu escolhi ortopedia, né? Vamos fazer ortopedia e tal. Foi ali que eu conheci o nosso governador, Ronaldo Caiado. Em 1979. Quando ele veio pra Goiânia, né? Já médico, ortopedista e tal. E eu dava plantão nessa quarta-feira lá no Hospital São Isabel ali. Porque ele não estudava aqui em Goiânia, né? Ele estudava no Rio, né? Fez residência lá, parece que depois ele foi pra França. E voltou pra fazer a clínica dele em Goiânia. E aí os que você conheceram? É, eu conheci o Ronaldo Caiado. E eu já tinha uma boa, assim, habilidade, né? Em ajudar as cirurgias, participava muito desde o primeiro ano. Eu já conhecia muito. E ele chegava no plantão na quarta-feira, era o dia dele operar. Ele falou, chama aquele menino lá. Aquele baixinho lá. É grandão, né? Eu quero que ele me ajude na cirurgia. E passei um ano ali ajudando ele. Eu tava no quarto pra ele ir pro quinto ano. Aí, quando ele tava no sexto ano, ele abriu uma clínica, o COT. Lá no Setor Oeste. E aí, final... Centro de Ortopedia e Traumatologia. Centro de Ortopedia e Traumatologia. Aí ele me convidou pra ir pra lá um dia. Eu fui o primeiro plantonista da clínica. Final de semana eu cobria lá pra ele, né? A gente atendia muito a ortopedia aqui, sabia. Quando tinha algum problema, é claro, se ligaram na mesma hora pro staff, né? Ó, chegou um caso assim, 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 e eles iam pra lá. Mas a gente dormia no hospital. Dormia dentro do consultório dele. E aí foi, né? Fizeram essa amizade aí e tal. Aí eu prestei concurso pra residência médica fora de Goiânia. Passei em Goiânia. Eu passei em cinco concursos de residência. Tudo aqui em Goiânia eu fiquei em segundo, mas não tinha minha especialidade, né? Eu queria fazer cirurgia pediátrica. Por quê? Primeiro que eu gostava muito de pediatria. Mas a pediatria clínica não me interessava. E a cirurgia pediátrica era uma especialidade nova, né? Assim, por assim dizer, né? E aí eu prestei em Brasília e passei. Passei no hospital de base e na UNB. Todos os dois em primeiro lugar. Só tinha uma vaga. Olha. Aí eu fiz no hospital de base, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia pediátrica e retornei pra Goiânia, né? Já em 1985. E continuo aqui até hoje. Aí já pra montar a sua clínica, não. O senhor sempre atendeu o SUS, né? É, na grande maioria, sim. Tinha um consultório particular num antigo hospital ali no Lago das Rosas, o IGOP, né? Trabalhei lá. Mas eu tinha feito concurso. Eu estava terminando o sexto ano. Aí eu fiz concurso pra Secretaria de Saúde. E aí eu pedi fim de fila, né? Tinha passado. Aí eu já retornei trabalhando no hospital materno e infantil. Foi quando eu cheguei em Goiânia, né? Aí eu chegava lá no hospital. Eu não tinha clínica particular, não tinha cliente, como diz o outro, né? Não tinha freguês, né? Eu falei, e agora, né? Vou... Eu preciso trabalhar, né? E preciso fazer meu nome também. E comecei a operar lá no hospital materno e infantil. E aí eu operava, assim, todo dia. Praticamente todos os dias, pra manter meu ritmo, né? Ia pro consultório, atendia um ou dois pacientes. Ninguém me conhecia direito ainda, né? E aí é onde eu fiz meu nome também no serviço público, né? Principalmente lá. Onde eu... Teve mês lá que eu fiz 120 cirurgias. Que isso, hein? Eu não enjeitava serviço, não. E como é que o senhor fazia? Pra dormir, comer, almoçar, jantar? Ainda andava plantão em Brasília. Eu ia uma vez por semana em Brasília. Tanto é que eu sou aposentado pelo GDF, né? Mas eu continuei trabalhando no materno e aquela coisa na minha cabeça, né? Goiânia, Goiás, precisa de um hospital de pediatria de referência, né? E a coisa veio fluindo, a gente trabalhando, até que o divisor da minha vida profissional foi no seu programa, né? Você lembra? Ah, sim. Em 1999. Larissa e Lohane, né? Esse foi o divisor de... As gêmeas esquiópagas, né? Exato. Eu lembro direitinho. Esquiópagas porque elas eram ligadas... Pela bacia. Pela bacia. Exato. Quando é por outro osso, o nome muda, né? Muda, muda tudo. Por exemplo, quando você é onido pela cabeça, pelo crânio, né? São craniópagos. Muita gente fala chifópagos, né? Mas chifópagos é um termo assim... É genérico. Porque tem um apêndice aqui que chama chifoide. Apêndice chifoide. E quando é unido por aqui, aí são chifópagos. É nomenclatura latina, né? A medicina tem muito isso. Quando é unida pelo abdômen, o abdômen em latim é onfalo, né? Então, onfalópagas. Quando é pelo osso, isquio, isquiópagas. Aí vai depender se tem três pernas, quatro pernas. E siamês? Siamês é um termo muito genérico, né? Não existe esse termo. Não. O termo médico hoje é gêmeos conjugados. Siamês é porque é o seguinte, os primeiros gêmeos siamês documentados no mundo, eles vieram de uma cidade chamada Sião, que é a atual Tailândia. E eles rodaram o mundo como gêmeos siamês, ganhar dinheiro demais em apresentação de circo. E aí eles eram considerados gêmeos do Sião, ou seja, gêmeos siamês. Então, eles vinham daquele país. E aí, esse termo é um termo também muito genérico. Não é um termo médico, né? Mas é um termo assim que todo mundo conhece. Mas tem o gato siamês também, né? Que às vezes o pessoal é gato siamês. É, tem também, mas... É outra história, né? É outra história. É outra história. O senhor operou, dentre esses vários tipos que tem, de pessoas nascerem ligadas por algum tipo de osso, de algum tipo de parte do corpo, o senhor operou mais qual? Esquiópagos. Esquiópagos. É o mais interessante, que é o mais complexo da minha especialidade, né? E o mais raro. Ele representa 2% do gêmeos siamês. Quando o senhor fez a primeira cirurgia em esquiópagos, o senhor já existia alguma experiência anterior aqui no Brasil ou em algum lugar do mundo desse tipo de cirurgia? Eram poucos casos e o resultado não era bom, né? Então, assim, ninguém tinha uma experiência. Tanto é que eu mandei e-mails, né? Naquela época a gente usava e-mail, né? No WhatsApp, no Rival. Tinha aquela internet, aquela internet era a rádio, né? E aí eu contatei um professor nos Estados Unidos, ele tinha um artigo no livro de cirurgia pediátrica, acho que ele tinha 10 casos que eles atenderam, né? E aí eu mandei, ele respondeu pra mim lá na universidade e tal, me desejou boa sorte, mas que ele não podia ajudar muito. Mas tem um médico em Belo Horizonte, o doutor Manuel Firmato, que é muito meu amigo, ele era da Santa Casa de Belo Horizonte. E ele já tinha uma experiência grande com o gênero siamês. E aí eu conversei muito com ele, ele me ajudou muito, né? E aí ele mandou um vídeo pra mim da cirurgia que ele fez, mas cada caso é um caso. Aí discutindo, fizemos os esquemas, né? Como seria a separação óssea, como é que seria a separação dos intestinos e tal. E aí me deu um pouco, assim, de segurança, né? Porque cirurgia, assim, Paulo, você entra e você tem que ter o plano A, B, C, D. Qualquer cirurgia, né? Numa emergência, por exemplo. E a gente tinha essa formação, né? Eu fiz uma residência espetacular, né? Minha residência, uma coisa assim, impressionante, como a cirurgia pediátrica. Cirurgião pediátrica é um cirurgião geral da criança, né? A gente operava tudo, né? Só não operava cabeça e coração, mas o restante, pulmão, abdômen, rins, genitária, tudo. Essa foi minha formação. Muita gente fala, como é que você especializou em gemesciameses, né? Conjugados. Eu falo, não, não especializei, não. A gente faz os estudos, né? Faz os exames, vê como é que está e vai com a confiança e a coragem, né? De assumir um caso desse, porque a exposição é muito grande, né? Confiança e coragem é bastante, né? Porque nas suas mãos, né? Está ou estão a vida, né? De duas pessoas. E também o compromisso com a família, né? E com a sociedade também, né? Se o senhor vai fazer uma cirurgia, só tem que ter a devida experiência para fazer aquilo. Agora, Paulo... Agora, não se tem experiência nesses casos se não tiver ousadia, né? Se não tiver a iniciativa de fazer as coisas. No caso, é a nossa equipe também, né? Essa equipe nossa é impressionante. Como eles são, assim, pessoas ousadas, né? Pessoas que querem fazer, não estão interessadas em ganhar dinheiro, nada disso. Então, querem fazer pela ciência, pela medicina, né? Então, por exemplo, o Bário Kwai está comigo. Nós estamos juntos desde o primeiro caso, né? Aquele ortopedista famoso aqui, que nós temos quase implante de braço, de membros, né? Micro cirurgião, quer dizer, ele é uma pessoa que está comigo, que sabe o que faz, principalmente na parte ortopédica. Tem o cirurgião vascular, que é o Fernando. Agora, tem meu filho, que é cirurgião plástico, que participa. Quer dizer, e o pessoal da UTI também, né, Paulo? Porque não adianta você operar, mas você tem que ter um respaldo. É outra etapa. A nossa etapa é cirúrgica, né? Você faz ali um sucesso, mas os pediatras intensivistas, eles são fundamentais. Tanto é que essa cirurgia agora, o sucesso que nós tivemos aí, eu devo muito a eles, né? Da Eloá. Da Eloá e da Valentina. Então, a equipe da UTI lá do ECAD é fantástica. E outros colegas de fora, né? Por exemplo, broncoscopista, que é o doutor André. Aí vem a parte da neurologia, né? São, eram três colegas que ficavam ali cedo, à tarde, à noite, em cima da Valentina. Ficou 27 dias em coma. Ter o doutor Hélio aí, Vanderlinde, a doutora Geânia, o doutor Rafael. Então, assim, é uma equipe que, se você for contar hoje, dá quase 200 pessoas, né? Envolvendo enfermagem. Enfermagem é fundamental, né? Os técnicos, as enfermeiras, infectologistas. Quer dizer, todo mundo é uma equipe só, né? Não sou eu, né? E essa equipe toda trabalha, toda pelo SUS? Toda pelo SUS. Ah, a cirurgia 10 particular é um custo altíssimo, né? Nos Estados Unidos, eu já fiz algum levantamento, ela custa mais de um milhão de dólares. E lá não tem SUS, né? Nós fazemos arrecadação lá, a vaquinha, para poder operar, né? E aqui, nós fazemos tudo aí pelo SUS. É verdade. Voltando aí na questão da Larissa e da Lorraine, qual foi o momento de maior apreensão por parte do senhor em relação à cirurgia delas? Se elas sobreviveriam ou não? Como é que seria? Em que momento o senhor ficou mais tenso? Se é que o senhor ficou tenso, eu não sei. Médico parece que nasce já sem frio, né? Calculista, né? A gente tem essa imagem, né? Não, mas a gente tem um sentimento enorme em cima disso, né? Eu, por exemplo, eu... Em todos os momentos, né, Paulo? Durante oito meses, eu estudei aquelas meninas. Peguei uma foto delas, assim, várias fotos, eu colocava lá no espelho, onde eu passava todo dia para escovar a dente. Eu ficava olhando ali, falei, gente, isso aqui, assim, 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 né? Você não tira o foco. E, assim, no dia da cirurgia foi um dia muito tenso. Mas, de repente, a hora que nós entramos, né, começamos a operar, estava uma paz, um ambiente espetacular, sabe? Parece que a gente estava iluminado ali naquele momento, né? E foi, assim, tranquilo, por assim dizer. Sempre tem aquele momento, não, e agora? Não tem... Como que a gente vai sair disso, né, e tal? Como é que vai separar aqui, separar o intestino? Como é que está as artérias? Porque se você tiver algum erro ali no sistema arterial, você perde o intestino, né? Ele necrosa, né? Então, naquele momento, é um momento tenso que você tem que tomar a decisão. Mas foi tranquilo, né? Foi bem. Graças a Deus, né? É, agora lá na UTI foi difícil também, né? Então, a Larissa, ela... Ela teve um... Ela saiu da UTI, depois ela retornou para a UTI. Foi muito ruim. Naquele dia não foi bom. Mas aí a gente conseguiu equilibrar. É interessante, Paulo, que eu converso com a Larissa. Hoje ela está com 23 anos, né? Larissa, conta aí pra mim. O que você lembra da cirurgia? Ela não lembra. Não? Nada. Nada. Não tem lembrança nenhuma. Eu falei da Lohane. Ela falou, não, porque a Lohane faleceu sete anos depois, né? Teve uma sobrevida de sete anos. Ela falou, não, eu lembro dela assim e tal, mas não... Não fica gravado na memória, né? Então, ela não tem, assim... Aquele impacto que a gente tem, né? Graças a Deus, né? Menos mal. Menos mal. Então, ela... Assim, ela tem uma vida tranquila. Ela vive bem? Casou-se? Não, ela... Ela namora lá. Tinha um namorado, apaixonou, tudo. Depois terminou. Aí ela ficou apaixonada. Mas é inevitável, né? Arrumou um namorado, o namorado logo, logo fica sabendo. Ah, essa aqui é aquela que aparecia na televisão todos os dias. Que foi protagonista, né? De um episódio bastante interessante, sério, da medicina. E ela foi, a Larissa, a Lourenes, entraram para a história da medicina de Goiás, né? E do Brasil, né? Também. É. Naquela época tinham realizado, acho que seis casos só no Brasil. Pra você ter uma ideia, o meu chefe lá em Brasília, ele formou no Brasil, foi embora para os Estados Unidos, ele ficou 12 anos lá, ele fez cirurgia pediátrica lá nos Estados Unidos. Aí voltou para o Brasil e tudo. Durante esse período, ele nunca tinha visto nada na vida dele, relacionado a gêmeos conjugados, cianes, né? Ele veio me assistir a operar. Você vê o que é a evolução da medicina, né? É. Você superando os seus mestres. Isso é uma coisa muito grande, muito boa, né? Você logo, logo tem alguém me superando, é claro, né? Isso é natural. Mas o bom da medicina é a evolução, da inovação, da tecnologia. Na época, você lembra, a gente usava boneco, as bonecas que nós compramos lá no camelôs de Campinas, pra mostrar como é que era, pra fazer a simulação. Hoje nós temos a impressão 3D, temos a realidade virtual aumentada, foi o primeiro caso no mundo utilizado pra Laís e a Laura em 2019, 2020, nós fizemos uma realidade virtual aumentada, como se fosse um avatar, quer dizer, um negócio muito interessante, né? Que a medicina vai chegando a um patamar e a gente, graças a Deus, tá acompanhando. O senhor pretende se aposentar? Bom, eu já sou aposentado. Eu já sou aposentado no estado. Mas não parou, né? Não, não paro, não. E não vai parar? Acho que a gente não deve parar, né? Eu tô fazendo 70 anos esse ano. Jovem. Ontem eu recebi uma, ontem não, sexta-feira eu recebi um telefonema lá do CRM, né? Ô, nós vamos homenagear, vamos te homenagear. Eu falei, é mesmo? Que legal. Eu falei, pelas cirurgias? Ele falou, não, nós estamos homenageando, os médicos estão completando 70 anos esse ano. Eu falei, não, eu não quero essa homenagem, não. Aí eu falei, ó, tô tranquilo aí e tal, mas vamos deixar. Ela falou, não, vai ter outra edição esse ano aí, não sei mais no final do ano. Deixa pra quando eu fizer 120, né? Por aí. É legal mesmo. E se incomoda o senhor, idade, questão de idade? Cronológica, não. Ver que o senhor tá envelhecendo, isso inclusive é muito complicado pra quem é cirurgião, né? Depende da destreza das mãos, né? Principalmente. Pois é, eu vou te contar uma história aqui. Sim. Eu tava, o dia que eu tava operando a Eloá e a Valentina, alguém chegou atrás de mim, eu não vou falar o nome, falou assim pra mim. Quais anos você tem? Eu falei, vou fazer 70 esse ano. Pô, rapaz, mas você não treme? Eu falei, não. Graças a Deus, né? Não tem vício, não tem nada. Então, pratica esporte. E minha mão é firme, né? Então, assim, você tá ali, o dia que você começar a ver que não tem condição, é melhor parar, né? Mas eu acho que eu vou um tempo bom ainda pela frente. Se Deus quiser. Eu acho que a gente tem muita coisa aí. Que Deus abençoe o senhor e suas mãos, né? E da sua equipe também, né? É, principalmente a nossa equipe. De toda a equipe, né? Porque todos são importantes. Ah, tá doido. Essenciais, né? Nesse processo de resgate da vida, né? É. Você sente assim que isso é um resgate da vida? Eu acho, eu acho uma coisa muito importante, né? E tem um lado espiritual, né? Interessante isso, porque há pouco tempo atrás, eu falei numa unia evangélica, eles me convidaram pra dar aula inaugural, né? Eu falei, ó, o que nós estamos praticando hoje chama-se a medicina e a fé. Então, você tem que ter fé em tudo aquilo que você faz. E tem vários artigos, né? Médicos hoje, muitos artigos importantes falando sobre a fé, né? Então, eu tenho depoimentos de colegas médicos que passaram situações de morte iminente e hoje eles acreditam muito nisso, né? Então, assim, é importante a gente ter o lado espiritual. E eu falo pros meus filhos que são médicos, meus nori, genos, ó. Às vezes alguém reclama de alguma coisa, assim, eu falo, ó. Se põe no lado deles, do paciente. Se põe no lado do pai, da mãe, que tem filho. Quer dizer, então, às vezes, o pessoal fica meio assim, por ser médico, eu acho que... Tem um certo status, né? Claro. Mas a gente tem que se colocar no lugar do paciente. Pra sentir aquilo que... Por que que isso aconteceu comigo, né? Então, acontece com você, com qualquer um. É onde você tem que ter esse lado aí, pra você ficar no universo tranquilamente. É verdade. O senhor é muito fervoroso? O senhor professa alguma religião? Eu sou católico, né? Mas eu não sou católico, assim, de... Acredito muito em Deus, né? Tem hora que eu fico, assim, pensando, né? Você vê, ó, eu sou um... Hoje nós somos, né, da área médica, um cirurgião que recebe esses casos. Na verdade, eu sou o protagonista, né? Nós temos a equipe, mas os casos chegam pra mim. Tem hora que eu fico, assim, são 43 casos, Paulo, de gêneros conjugados que nós já recebemos até hoje. O senhor é o nosso Christian Barnard. São 23 cirurgias realizadas de separação, né? Então, a gente tem um propósito na vida, né? E esse propósito chegou pra mim um dia, sei lá. E eu tenho que aproveitar isso pra usar o meu conhecimento, né? Tudo aquilo que eu tive de retorno pra beneficiar as pessoas, né? Como é que foi pro senhor administrar? Porque, queira ou não, como o senhor disse agora há pouco, né? O médico tem lá sua razão em ser vaidoso, vamos dizer assim. Como é que o senhor administrou esse brilhantismo todo, né? Que o senhor teve, essa celebridade toda em que o senhor se transformou depois da cirurgia, principalmente da Larissa e da Lohane, e a cada nova cirurgia. Como é que é isso pro senhor? Como é que o senhor sente isso? Como é que o senhor sente as pessoas conversando com o senhor? Sabendo de tudo isso que o senhor já fez? Ah, eu vejo assim, eu encaro com naturalidade, sabe? Eu não, eu não coloco a minha vaidade acima disso. Porque, eu acho que a vaidade, ela existe, né? Mas a gente também tem que conviver com isso, né? Eu não sou daquela... Você viu, eu atendo lá no Ecard até hoje. Hoje eu atendi lá, tudo. Eu atendo todo mundo de igual pra igual. Eu não me coloco superior a ninguém. Às vezes as pessoas vêm falar comigo lá, a própria administração, a diretoria, eu falo, não, eu aqui sou um médico comum, igual aos outros. Não sou melhor do que ninguém, não. Às vezes faz as cirurgias, tudo, né? Mas assim, eu coloco... É claro, a gente tem a vaidade, né? Mas não coloco isso em primeiro plano na minha vida, não. Eu ensinei isso pros meus filhos também. Tanto é que tem... A minha filha, ela faz biomedicina, a Camila. Ela fala, pai, esse dia alguém... Minha outra filha, Carol, também, que trabalha na... Ela é polícia ali, né? Ela fala, pai, às vezes as pessoas ficam surpresas quando descobrem que eu sou sua filha. Porque lá em casa ninguém tem essa coisa de falar, eu sou filha de fulano, esse tipo... Não. Eles ficam às vezes surpresos de saber que... Mas você é filha dele, né? Mas você nunca falou nada. Fala pra quê? Então eu aprendi um ditado. As pessoas dizem quem você é. Você não precisa falar pra ninguém quem é você, não. É verdade. Então, esses dias eu assisti um filme, até já gravei uma vez uma entrevista sobre isso. Chama O Jogo da Imitação. Esse Alan Truman, ele descobriu, na época, o computador, na Segunda Guerra Mundial, ele fabricou para descobrir o enigma da criptografia dos nazistas, para saber onde é que eles iam atuar para ele chegar aonde ele chegou. Então ele fez isso. É fantástico esse filme. É uma história de vida maravilhosa. É um filme real. Como é que se chama? O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. E ele era uma pessoa espetacular. Altamente inteligente e tal. E às vezes ele queria abandonar, ele ficava chateado e tal. E tem isso aí, uma mensagem que os amigos dele, os colegas dele, falavam assim para ele, olha, quanto das pessoas que às vezes você menos espera, eles realizam fatos inimagináveis. Então assim, eu me senti legal naquele filme, sabe? Porque muita gente nem esperava que a gente poderia chegar aqui em Goiânia, aqui em Goiás, chegar a fazer grandes cirurgias complexas como essa, né? Então assim, que coloca você num nível bom da medicina. Tem o Ben Carson, que tem outro filme que chama Mãos Talentosas. Eu aconselho todo mundo a assistir esse filme. Ele é um negro, formado em neurocirurgia, fez medicina em Harvard, fez neurocirurgia pediátrica. E ele se transformou numa maior assumidade nos Estados Unidos, pela história de vida dele. Eu me senti muito dentro do filme dele. Porque ele tinha uma mãe que era psiquiátrica, eles viviam numa situação horrível de vida, né? Abandonados e tal, pelo pai. E ele chegou nesse nível. E ele fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos unidos pela cabeça. São craniópolis, que é o mais raro, o mais complexo. Tudo que você pensar que existe de complicação. E ele realizou essa cirurgia. E ele era jovem na época, como eu, nós dizemos aqui, Larissa Lohan. E ele se tornou uma pessoa muito conhecida no mundo inteiro, né? Tanto é que ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos juntamente com o Trump. Na época ele abriu mão para apoiar o Trump. E ele foi secretário de governo nos Estados Unidos. Então, assim, são pessoas que nos inspiram, né? Que você possa trabalhar nesse sentido. De valorização daquilo, naquele foco que você acredita. Que você chega lá. Verdade. Está gostando? Espero que você esteja gostando. Eu tenho certeza, né? Que você está gostando demais dessa entrevista que a gente está fazendo aqui com o doutor Zacarias. Zacarias Calil, ele que também é político. A gente vai falar sobre política daqui a pouco. Ele que está no partido União Brasil. Mas tem muito mais, muito mais histórias ainda. Eu tenho certeza que ele vai revelar para nós. Basta você ficar ligado. Não mude de canal que a gente volta rapidinho. Muito bem. Já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o doutor Zacarias Calil. Ele que é médico e ele que é também político. É deputado federal por Goiás. Está no seu segundo mandato já, né? Segundo. Segundo mandato. Que coisa boa. Parabéns. Obrigado. Eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo depois desse segundo mandato seu. Mas eu queria saber do senhor o seguinte. O que é que é mais difícil lá, doutor Zacarias? O que é que o senhor está sentindo? O senhor está sentindo algum tipo de dificuldade ou o senhor está sentindo a vontade dentro da Câmara? Olha, o primeiro mandato não foi fácil, não. Eu confesso para você que o primeiro ano foi um ano assim que... Como tem muitos aqui agora, na mesma situação que eu. Que falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Então é uma coisa muito dinâmica. Que você sai... Eu nunca fui político, né? Você sai do seu ambiente assim como médico, tudo. E de repente você entra num movimento aquele no qual você não tem oportunidade. Seus projetos não andam. Porque às vezes eu vejo assim algum deputado. Ah, apresentei 200, 300 projetos de lei durante meu mandato. Tudo bem, você apresentou. Mas quantos que você aprovou? Nenhum, né? Porque não tem assim... Quando você vai apresentar um projeto de lei lá, já tem 200 iguais ao seu. Então assim, às vezes é uma coisa que desanima, né? Mas você tem que estar firme ali nas comissões, no plenário. E aí eu fui levando, levando, e aprendendo, ouvindo mais do que falava, né? Observando. E aí eu falei, bom, não vou sair mais candidato porque eu consegui chegar o que eu queria, que era o hospital da criança e do adolescente. Esse era o meu propósito desde o início. Mas pessoal, não... Que é o ECAD, né? Que é o hospital que foi reconstruído pelo governador Ronaldo Caiado. É, na realidade ele comprou o hospital, que era o hospital de servidores do estado. Servidor público e adaptou. É, exatamente. Então, onde eu trabalhei para que isso acontecesse. Muita gente criticava e tudo, mas eu participei daquele momento, né? Falei, gente, vocês não sabem o que é lá o hospital materno infantil. O que que ele era? Olha, eu estudei em Goiânia, como eu disse aqui no início. Eu fiz internato lá no sexto ano. Isso em 1980, Paulo. Goiânia tinha quantos mil habitantes? 650 mil habitantes. Goiânia, a grande Goiânia hoje tem 4 milhões, 5 milhões, não sei. O hospital continuava o mesmo. Eu tenho vídeos aqui que eu mostro para você. Chovia e inundava o centro cirúrgico. Várias vezes nós terminamos cirurgia lá com um anestesista, com a luz ali do celular, né? Que caía energia, que ligava muitos aparelhos, várias salas funcionando. Dizia uma série de coisas que não adiantava você fazer puxadinho. Goiânia precisava de um hospital pediátrico. E esse foi o meu propósito. Quando o governador Caiado me chamou para entrar na política, eu falei, olha, o meu sonho é esse. E vou explicar para você o porquê que é. Aí ele comprou a ideia, porque quando nós estávamos indo para Brasília, na posse do Bolsonaro, eu recebi um comunicado lá do materno que o hospital ia fechar na semana seguinte. Porque não tinha medicação, não tinha medicamento. Aí eu falei, está vendo, governador? Ele falou, pois é. Nós saímos de Brasília, 11 horas da noite, fomos lá no hospital. Eu me lembro desse dia. Eu estava lá. Exato. Então, quer dizer, então assim, ele sentiu a realidade. A gente que trabalha lá dentro sabia de tudo isso. Tanto é que vamos trabalhar em cima disso. E foi aí, infelizmente, veio o Covid, atrapalhou muito. Conseguimos a área ali onde vai ser o Cora, né? O hospital do câncer. Mas aí, naquela urgência, eu mostro aqui tudo que eu tenho gravado no celular. Quando estava acabando a pandemia, eu falei, governador, não dá para esperar. Olha aqui como é que está o centro cirúrgico. O pessoal puxando a água lá com rodo. O esgoto entupido. Tudo isso inadmissível. Ele falou, vamos dar um jeito de mudar isso. E mudou. Quer dizer, tudo isso é em função da vontade política. Porque quando você tem vontade política, você resolve. Então, não adianta você ficar reclamando. Ah, estou reclamando. Então, entra para a política e melhora. Foi o que eu fiz. Para de reclamar. E foi aí, entrei. E depois do terceiro ano que eu estava na Câmara, eu comecei a crescer muito lá, participando. E aí, eu falei, vou consolidar meu mandato agora, nesse ano, de eleição do ano passado. E consolidou meu mandato. Estou consolidando. Tanto é que eu agora estou indo muito bem na Câmara. Então, vários projetos de lei aprovados. Eu aproveio, foi sancionado agora, de uma especialidade que eu tenho, que é chamar a atenção da sociedade em relação às má-formações vasculares. Os hemangiomas, os hemangiomas, da patente que a gente tem do medicamento, que trata essas crianças pelo SUS, da laser terapia. Quer dizer, é um projeto que foi aprovado. Já é o quarto projeto meu aprovado na Câmara Federal. Então, assim, participando de comissão. Estou na comissão da saúde, onde eu sou titular. Agora, eu vou ser o coordenador da Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado, da Comissão da Saúde. Tem mais de 200 deputados que fazem parte. Sou coordenador da Frente Parlamentar Mista, da primeira infância, que é a fase mais importante da vida do indivíduo. Onde, inclusive, os tribunais de contas, não todos participando. Sou coordenador em Goiás, na Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Então, você começa a focar, e as pessoas vão te conhecendo, os deputados, e saber da importância que é. Esses dias agora, no início do ano, fui convidado pela Embaixada da Dinamarca, para conhecer o sistema de saúde do país. Com tudo pago, fui para lá. Passei uma semana lá, conhecendo todo o sistema. Agora, fui convidado para ir para os Estados Unidos agora, em agosto, para Harvard, para trabalhar com a primeira infância. Passar mais uma semana lá, conhecendo toda a... Como é que é o andamento na América em relação à primeira infância. E são situações que você está ali no trabalho, no dia a dia. Muita gente acha que o deputado não trabalha. A gente trabalha muito lá. É claro, a gente trabalha terça, quarta e quinta. Então, é menos horas, menos dias. Mas o trabalho é muito intenso. Você já esteve lá várias vezes. Sim, sim. Você sabe... Quer dizer que tem visibilidade é terça, quarta e quinta. Exatamente. Que tem trabalho é todo dia. É todo dia. Então, por exemplo, eu agora fico em Brasília quinta-feira. Porque tem muitas ações que a gente tem, que é um dia tranquilo. É um dia que você pode ir lá, o ministro te recebe. Não tem aquele alvoroço que tem lá. Então, uma hora você está lá presidindo a mesa, uma hora você está presidindo a comissão. E trazendo recursos para o seu Estado. Você vê agora das emendas, né? Eu fui o terceiro deputado, sem ser essa que saiu essa semana, mas o terceiro deputado que tem mais volume de emenda, no valor de 10 milhões e 600, que eu trago para Goiás. Quer dizer, então, são todas aplicadas praticamente na saúde. Só lá no E-card, por exemplo, mais de 50 milhões. Agora vai instalar lá um... Nós vamos comprar um aparelho. Já tem na conta da secretaria 10 milhões e 200 mil. Um aparelho de ressonância magnética dentro da quilostal. Já tem um de tomografia que está dentro da caixa, que eu consegui colocar lá. E eles vão fazer agora unidades separadas da UTI pediátrica dentro da quilostal. Para dar mais conforto para as crianças que estão internadas. Leitos individuais, Paulo. Onde é que você tem isso no Brasil? Os monitores, centro cirúrgico. É uma coisa muito empolgante, né? E eu trabalho lá toda segunda-feira. E o dia que precisar também estou lá. Quer dizer, você chega lá e fala, que legal, né? Consegui contribuir para que isso acontecesse. Como político. Então, isso é um papel importante. Agora, apesar de todo esse sucesso, né? Evidente, que o senhor está enumerando aqui para nós. Apesar de tudo isso, tem uma pulguinha atrás da orelha do senhor, dizendo, esquece deputado, vai ser senador. Que história é essa? Não, eu tenho... Era para ter saído da passada, né? Porque, assim, eu combinei com a minha família que ia ser só um mandato. Aí, eu falei, não, eu vou ao Senado agora. Porque, se eu conseguir viabilizar a minha candidatura, né? Na eleição passada ao Senado, provavelmente eu não tenho recurso financeiro. Mas, se eu perder, ele perdeu, acabou. Estou fora da política, né? Mas, aí, você viu, ó, eu era o candidato que tinha o menor índice de rejeição. Zero. De zero a um por cento. Zero? É, praticamente zero, né? Zero não tem como falar, mas era um por cento. Era o candidato que tinha o menor índice de rejeição, era eu. E maior chance de crescimento. Até que eu cheguei a 12% sem fazer campanha. As pesquisas mostravam isso. Mas, aí, né, com forças maiores e tal, o governador, conversamos e tal, e decidiu pelo delegado Valdir que ele estava bem na frente, né? Bem na frente, assim, né? Acho que eu estava com 16%, 18%, 15%, alguma coisa assim. Aí, tudo bem. Vamos tocar o barco, né? E ficou aquele negócio na minha cabeça, né? Eu tenho alguns amigos que eram deputados e hoje são senadores. E eles estão lá me cutucando, ó, vem pra cá. Senão eu dancei aqui. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, que era o presidente, é o presidente do Senado, né? Quer dizer, então, assim, as pessoas estimulando, né? Na em casa, a coisa não está boa, não, pra eu sair candidato. Mas, como você já começa a estar na política, você já ganha uma eleição pensando na outra, né? É verdade. O senhor está assim? É, eu estou pensando em sair ao Senado. É? Já é uma proposta minha. Se eu continuar na política, vai ser ao Senado. Deputado federal, não mais. É, o senhor deixou já um legado, né? Como deputado federal. E, evidentemente, como senador, o senhor vai deixar um legado maior ainda. Porque lá as coisas acontecem, né? Exato. É um número menor de parlamentares. Quer dizer, uma coisa mais restrita. Quer dizer, as coisas acontecem lá, ainda que sem o furor da Câmara, mas acontecem. Acontece. Melhor do que na Câmara. É, é muito importante, né? A gente vê lá o pessoal, as discussões, né? São acaloradas, mas nem tanto quanto lá na Câmara. Mas é um ambiente que eu gosto. Eu já participei de algumas sessões lá. Nós estamos discutindo, inclusive, os mais médicos, né? E é um ambiente saudável. Eu vejo, assim, que onde você coloca as suas opiniões, né? Você é mais ouvido, né? Por assim dizer. Você representa, talvez, mais o seu país fora disso. Então, você tem mais chance de chegar a ministérios, né? Porque tudo acontece na vida, né? Você tem que pensar grande, né, Paulo? Claro. Você quer ser senador, quer ser ministro, é claro. Quem não quer? Não, isso é bobagem. Não é, não. Você está ali para, né? Com outra intenção de você trazer... Agrada ao senhor a ideia de ser, de repente, prefeito, governador, alguma outra coisa assim? Não. Eu não tenho o viés do executivo. Assim, eu acho muito difícil, sabe? Você... É muita coisa. Uma coisa que me deixou muito traumatizado foi o meu colega, o Paulo Garcia, né? Ele sofreu muito quando ele foi prefeito de Goiânia. Tanto é que ele teve, assim, muito estresse, morte precoce, prejuízo com a família. E aquilo ali me deixou muito assim, sabe? Muita cobrança em cima da pessoa. Então, você estando em Brasília, as coisas... Da pessoa e da família, né? Da família, né? Eu convivi com a Tereza, a esposa dele, na época lá na Auditoria do Ipásio, tudo. Pessoas do bem, sabe? Mas ele foi muito, assim, xingava-lhe demais, né? Ele fez um bom trabalho. A gente reconhece isso, né? Muito injustiçado. Eu vejo isso. E ele não merecia o fim que ele teve, muito jovem. E mal assessorado também, convenhamos, né? É, naquela época, assim, eu não convivia, mas provavelmente sim, né? E esse é um problema difícil de lidar, né? Quando você é mal assessorado, não tem remédio, não tem conserto. Exatamente. E eu vejo assim, pelo menos. Eu também sempre gostei muito do Paulo, mas eu cheguei a ter oportunidade de dizer isso para ele. Alguns casos, né? Que ele tomava uma decisão para cá e a gente via claramente que melhor seria para lá. Ele fazia aquilo ao contrário, seguindo a opinião de assessores que nunca tiveram voto, nunca tiveram participando de uma disputa eleitoral. Quer dizer, para eles, tanto faz como tanto fez. Perdeu a eleição, perdeu, vambora. E eu não quero saber mais disso. Então, o Paulo, eu vejo que ele foi muito visado por conta dessa má assessoria dele. Pois é, e ele fez um bom mandato. Eu reconheço, eu acompanhei, eu era muito amigo dele, me respeitava muito, sabe? Ele era uma pessoa do bem. A família dele era uma pessoa do bem, todos, né? E, de repente, coitado, ele... É. Então, eu sirvo de exemplo. O exemplo dele serve para mim. Dizendo, então, eu tenho uma vida, assim, familiar, né? Tudo. Uma qualidade de vida boa. Você vai, prefeito... Escuta, deixa eu te falar um negócio. Eu gosto de esporte. Eu faço natação. Agora, quando eu posso. Mas, eu nadava todo dia, Paulo. 2.500, 3.000 metros. Eu nadava lá no canto. A vida inteira, nadando lá. Você já pensou eu, prefeito, nadar na hora do almoço? Eu vou acabar comigo. Alguém me vê andando de moto. Eu falei, não tem moto. Eu gosto de andar de moto, meus amigos aí. Ah, esse cara aí não faz nada. Está andando de moto, hein? Está nadando na hora do almoço. Onde já se viu isso? Fazendo caminhar. Então, assim, o prefeito, às vezes, acorda às 5 horas da manhã, vai fazer ginária, vai fazer a sua academia, né? Mas, às vezes, é bom dormir um pouco mais tarde. Dormir por volta, acordar às 8 horas da manhã, né? Você pode fazer isso. E eu me lembro do Paulo, que era muito criticado, porque ele gostava de um joguinho. Como é que se chamava esse joguinho? Ele jogava sempre na hora do almoço. Então, o pessoal que entrava, né, visualizava ali o que ele estava fazendo, falava, mas aí, está jogando, está jogando. Pois é, então, assim... Um joguinho, como é que chama? Um joguinho simples, vagabundinho, desses que tem por aí. Eu me esqueci agora. É, eu não sei qual... Me esqueci, mas crucificaram muito. Esqueci, enfim, esqueci. Você perde a sua qualidade de vida, né? É. Então, fazer o quê? Mas eu, realmente, eu não gosto do Executivo. Eu não tenho esse perfil, não. Eu prefiro ficar mais tranquilo. Pois é, então, a sua próxima disputa eleitoral será para o Senado, com certeza. Com certeza. Com certeza, você já é decidido. Eu estou tentando viabilizar a minha candidatura, né? É. Bom, mas isso vai depender de quem? Não, vai depender muito das conversas, né, que a gente tem em determinados partidos, ou no meu partido mesmo, né? Como é que estão as suas conversas com o governador Ronaldo Caiado? Olha, há muito tempo eu não falo com ele. Não vejo, assim, necessidade de levar nenhuma demanda, nenhum problema para ele, né? Eu estou tocando o meu mandato em Brasília e tudo, mas a gente vai conversando, né? É uma pessoa que eu respeito muito. Entrei na política por ele, né? Então, a gente tem uma certa lealdade, um respeito muito grande. E, claro, que eu não vou tomar uma decisão isolada, né? Sem falar com ele. Mas está havendo conversas com o meu nome, com outros partidos, né? Então, é questão de viabilizar, né, Paulo? Agora, se você tem um projeto político, eu acho que você tem que tocar para frente, né? Então, às vezes, é um momento, daqui a dois anos, a gente tomar uma decisão dessa, né? O senhor estaria disposto a mudar de partido? Olha, independente se for um partido, às vezes, da base aliada, que pode compor com o governo, né? E viabilizar a minha candidatura ao Senado, sim, eu acho que isso aí não é trauma nenhum para ninguém, né? Desde que tudo seja conversado, alinhado às coisas, né? E manter a boa convivência. Está bem, estou olhando no relógio aqui e o Tiago ali me passa, está bem? A gente tem apenas cinco minutinhos. A gente falou de muita coisa, né? Mas não falamos um bocado da sua vida pessoal. O senhor diz que gosta de nadar, por exemplo. Gosta de cinema. De que mais o senhor gosta? O que é que o senhor frequenta mais? Como é que o senhor tem a sua vida social? Olha, eu sou uma pessoa muito caseira. Você não me vê, assim, em restaurantes, bares, esses negócios. Eu fico mais na minha, sabe? Em casa, assistindo filme. Assisto muito filme. Esse dia mesmo eu peguei Covid, né? Pela segunda vez. Segunda vez. E vacinado. E vacinado. Mas foi leve, foi leve. Duas ou três vezes? Duas vezes. Eu vacinei três vezes. Ia tomar bivalente, mas eu positivei. Que isso. Mas foi tranquilo, né? Superei. E assisti todos os filmes lá, da Telecine. Maratomão. History Channel. Todos esses negócios aí. Netflix. Eu passei a semana em casa, né? Mas de boa. A sorte que minha esposa estava viajando para o exterior. Eu fiquei isolado lá, né? Então foi melhor ainda. Então, assim. Mas eu ando de moto. Gosto de andar de moto. Tem meu fusão. Aquelas motonas altas. Uma Harley. Uma Harley. É. Uma grande. Uma ultra glide. E tem minha turma que a gente anda. Eu estou até em falta com eles, né? Mas tem um senador, que era deputado federal. Agora é senador. E tem o Marangoni, que é deputado federal agora por São Paulo. E os dois têm moto. Então é muito comum a gente sair. Eu saio de Goiânia. E eles saem de Brasília. E a gente encontra no meio da estrada. Aí vai lá, toma um café, bate papo, tira foto, tudo, filma. Cada um por si. Às vezes a turma de Goiânia sai junto também, né? Então, é aquela turma dos 60 para cima. Hélio Costa faz parte dessa turma? O que? O Gilberto? O Hélio Costa. O Hélio Costa. Ele participa com a gente. Ele, o Gilberto Costa, né? Então, é os velhos de moto. Hélio Costa, dentista, né? Gente boa. É muito amigo nosso. Então, assim, é tranquilo. É a vida que eu levo, né? Gosto de lavar carro, Paulo. É mesmo? Eu passo o final de semana lá, lavo meu carro. Com escovinha de dente? Não, não. Aí também já é demais. Não, eu dou aquela geral no carro e tal. Viajo para o Brasil. Eu só vou de carro, né? E de volta eu gosto de andar com o carro limpo. Então, eu lavo meu carro. Estou lá em casa, tranquilo. O senhor se diverte com pouca coisa? É, eu acho que... Gosto de viajar, né? Então, estava para Fortaleza agora, num evento lá da Sociedade de Diabetes. Quer dizer, então eu sempre tenho um convitezinho assim e tal. Mas eu sempre... Eu não bebo, né? Então, eu sempre fico na minha e tal. E tranquilo. Tá bem. Doutor Zacarias, o que é que faltou a gente perguntar para o senhor, hein? Tanta coisa, né? É, tanta coisa... É uma história de vida, né, Paulo? É. Então, dá para a gente conversar um longo tempo aí. Dá para fazer mais uns 10 programas aí. É, a gente tem muita história, muita aventura que já passamos, né? Muita dificuldade. Porque todo mundo acha que, às vezes, você não vê os tombos que a gente toma, né? É. Eu já tive muitos problemas, assim, dentro do hostal mesmo. Então, são situações que a gente ultrapassa, né? E essas pessoas ficam para trás e você passa, né? Vai no dia a dia. Então, a gente tem que acreditar naquilo que você propõe a fazer e esquece. O resto é fumaça. Tocar o barco. Tocar o barco. Tá bem, doutor Zacarias Calil, foi um prazer, uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também ao pessoal da sua equipe, né? O Zarur e o... Alceu. Alceu. Alceu, que disse que era vizinho meu, mas não me lembro, Alceu. Você vai me fazer lembrar daqui a pouquinho, tá bom? Tá bem, obrigado a vocês por terem acompanhado o doutor Zacarias. Obrigado, doutor Zacarias, essa experiência de vida sua foi muito importante, eu tenho certeza, para muita gente que está assistindo ao programa nesse momento e que vai procurar se espelhar nesse exemplo de vida que o senhor demonstrou aqui para nós agora. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e a todos que estão nos assistindo. e a vida segue, né? Nós vamos ter mais oportunidade de estar presente aqui com você. Então, é um prazer enorme e fico assim, lisonjeado de estar no seu programa. Eu que fico lisonjeado demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, pela companhia. Tenho certeza que você gostou, gostou muito. Você que já era fã do doutor Zacarias, tem certeza que ficou mais fã ainda depois de ouvir as histórias que ele contou aqui no nosso programa. Um grande abraço a todos. A gente volta semana que vem.